E viramos cinco capras rolando uma noite, morrer de overdose, isso nunca foi escolher, foi um jovem ansioso, eu preciso me acalmar Fala aí galera, assistimos a mais um videozinho, dessa vez aqui um videozinho diferente, estamos com Solar Smash Exatamente, jogo aí que há uns anos atrás era bem famoso, tinha geral fazendo vídeo desse jogo aqui Galera, pra ser bem sincero pra vocês, eu nunca consegui jogar esse jogo, eu nunca consegui não, eu nunca joguei, nunca tive tanta vontade de jogar Eu já vi alguns vídeos, poucos vídeos assim, até alguns de meme, né, que tem aquele lá do iShowSpeed que o cara fala tipo Ah, bye bye Russia, e vai lá e explode a casa dele, vou tentar colocar aí pra vocês verem, muito engraçado Bye bye Russia E aí galera, eu decidi trazer aqui pra vocês pra gente ter essas primeiras experiências, né, deixa eu fechar aqui a janela, porque tá batendo a porta Tá ok E vamos lá, ó, temos a loja, outros jogos e jogar, bora começar a jogar aqui, ó Planet Smash Mode to Destroy Planete ou Sistema Solar, vamos destruir os planetas, né Ou Sistema Smash Mode to Create and Destroy Solar System, né, que pra criar e destruir sistemas solares Tá, eu quero destruir planetas Vamos lá, vamos destruir planetas e vamos ver no que vai dar, né família Será que eu vou explodir minha casa? Não sei, pode acontecer, a gente tem que tomar cuidado com isso também Porque explodir minha casa aqui não seria nada bacana, nada legal, nada interessante, tá Mexa pra mover, expande o Open Character, select e aperte Eita preula Nossa senhora, moleque, olha os meteoros, os bagulho Caraca, moleque Olha isso, tá falando a gente pra gente trocar, mas olha, nossa, dá pra gente dar zoom aqui Caraca, olha como é que ficou, mano Que isso, ó, planeta Terra Vixe, vamos destruir o planeta Terra You have to complete, tá bom, a gente completou o tutorial Ok, 8 bilhões de pessoas estão vivas, zero mortes Olha só que da hora, ó, aqui tudo de noite Enquanto aqui do outro lado tudo de dia, né galera, olha isso, mano Isso aqui, isso, galera, eu acho que isso aqui é a América, né Eu não sei, eu tenho quase certeza que é, galera Eu sou meio burro em geografia Mas eu acho que é, mano, vamos pedir isso aqui, cara, ó Parece muito Brasil aqui, ó, Brasil todo acordado Ó, tem várias opções aqui, ó, o que seria isso aqui, ó Meteoros Opa, interessante, isso aqui são os lasers, né Ah, não, isso aqui são os lasers que a gente usou A gente pode colocar criaturas Caraca, que interessante, família Bora tocar um meteoro lá que a gente tacou no primeiro lá Isso aqui, ó, level 1 Aqui no Brasil Não sei se é o Brasil, mas se não for também Eu tacou em algum país aí, que eu sou muito burro pra saber Ué, não foi? Ah, agora sim, eu acho que vai ser Toma Tá, poxa, e aí, ó O negócio vai expandindo e vai matando cada vez mais, ó 226 mil mortos Não sei se é mil ou milhões Eu acho que é milhões, né De mortes, mano Já foi o Brasil inteiro aqui, velho Se for o Brasil realmente Cara, eu acho que é, mano Ai, caramba, deu uma bugada aqui, louca Gente, como é ruim ser burro em geografia, né Não, eu acho que é assim Não sei, não tenho certeza Mas beleza, bora continuar explodindo aqui Vou testar outras coisas Esse aqui, por exemplo Esse azul aqui, o que será? Vamos tacar ele aqui no Canadá, não sei Tá Poxa, velho Que isso, mano Moleque Cara, que você tá com aqui no meio No Um bilhão de mortes já Caraca, bicho Moleque, que que Ô, esse aqui Ô, esse aqui eu não cliquei não, mano Que que é aquilo ali? É o sol? Tchau, sol Jogou lá no sol o bagulho Não, não acertou o sol É pra acertar o sol Joguei lá no sol Agora eu acho que foi certinho no sol Cara, que doideira Que que é isso aqui, mano Essa bolha aqui Taquei, vamos ver Ó, tá indo bem devagarzinho Tá preula, moleque Mano, imagina isso aqui Na vida real, velho Tacando fogo assim no planeta Explodindo todo mundo Ó, ainda tem 5 bilhões de pessoas vivas, mano Tem metade da população viva ainda Mais do que a metade da população Cara, eu quero tacar alguma coisa Pra explodir, tipo, geral Tá ligado? Isso aqui, ó Que que é isso aqui, ó Level 1 Taquei É uma lua? Que isso, mano Ó, que vai matar geral Tá desgraçado Mano, vamos tacar aqui Desse lado E aqui, ó E dois desse lado aqui Vamos ver o que vai acontecer, ó 5 bilhões de vivos ainda 4 bilhões Nossa senhora, bicho 1 bilhão Caraca, moleque Vamos tacar um monte Tá aqui um monte Nossa, vai largar muito Tacar umas 3 aqui Não, mas não foi 3, não Não, foi 3 sim, ó Caraca, moleque Eu consegui matar o planeta inteiro, galera Olha Mano Eu vou tentar colocar uma foto aí Do que o planeta era antes Do que o planeta era agora, velho Caraca, que doideira, moleque Vamos ver outro planeta aqui Pra gente poder explodir Mercúrio Vamos aqui no Mercúrio Ó, o Mercúrio não tem nenhuma vida Nem nada A gente pode testar as outras coisas ali Pra ver o estrago que ele faz Pra depois testar no planeta, né Vamos tacar um OVNI aqui, ó Eita, Prolola Vamos aproximar aqui Caraca, ô O bagulho faz um estraguinho, hein Faz um estrago maneiro O que que é isso aqui, ó Tem um bagulho muito louco Tem nível 6 Nível 14 Nível 12, ó Tá Poxa, mano Ué 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 Ué, eles não fizeram nada? Olha, eles estão indo embora Vou tacar mais um aqui, ó Taquei mais um aqui Ah, agora foi Por que o primeiro não foi? Poxa, mano O primeiro não foi por algum motivo, galera Tá, o Mercúrio não tem tanta graça, né Eu acho que assim, tem que ser o... A terra mesmo, né Ó, só o... Terra, piste... Ah, tá, tá tudo bloqueado aqui Cadê? Eu quero a terra de novo Aqui, ó Terra E a gente tem várias outras terras É isso? Deixa eu ver Peraí Não, bloqueado Aí, eu acho que vai estar bloqueado também É, eu bloqueado nível 2 Ah, é a lua Planeta terrestre Nossa, mas é de... Nossa É o planeta terra, sim Só... Aqui, ó O nível 2 é a lua Só que o planeta... Aí, depois o planeta é quadrado Em forma de rosca Aqui, plano Eu acho E aqui, o normal Eu acho Não sei Que da hora, mano Ó, 8 bilhões de pessoas O que será que a gente pode fazer Pra acabar com 8 bilhões? O que é isso aqui, mano? Vai ser o... Caraca, mano Vai ser um ser... Doidão Ó lá, 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 lá Caraca, moleque Deixa eu tirar aqui Nossa, vai dar um socão Ah, poxa, velho Mano Deixou um oco na... Na terra Cara, vamos tacar vários ali, velho Quero ver o que vai acontecer Se eu tacar vários, ó Apertei umas 5, 4 vezes aqui, família É pra dar um bilhão de socos ali, velho Ó lá, ó lá, ó lá O tanto, ó o tanto, ó o tanto, ó o tanto Tá desgraça Abriu um oco mesmo na terra, mano Olha isso Caraca, galera Que jogo da hora, mano Olha isso, mano Viaja ao centro da terra aqui, família Nossa senhora Caraca, bicho Mano, imagina isso aqui na vida real, tá ligado Tipo, do nada O planeta explode uma parte, tá ligado E a outra parte fica viva Ó, um bilhão de pessoas morreu Enquanto todas essas aqui estão na escuridão As únicas que estavam no claro, né No dia Morreram Então essas pessoas aqui Provavelmente não receberam a notícia Ou, não é possível, né Escutaram o estrondo Que foi essa explosão aqui Que desgraciou a terra inteira Vamos ver O que é isso aqui Vamos tacar aqui, mano Vamos tacar aqui no meio da galera Nossa, velho Tá, foi uma bolinha bem Tacar aqui, ó Esses bazuca aqui Sei lá Olha aí, mano Caraca, bicho Duas bilhões de pessoas Já morreram, velho Esses daqui não tiveram tanta graça, não Achei que não foram tão Tão legais assim, não Mas esse daqui Ó, isso aqui eu ainda não testei Ó, de gelo Vamos fazer a galera toda Congelar, bicho Ou não mata Ah, mata sim, ó Caraca, a gente pode controlar Ainda onde a gente vai fazer o struggle, velho Caraca, explodiu Explodiu No Então a gente pode controlar o de fogo também Caraca, bicho Caraca, bicho Vamos fazer um sorriso aqui, ó Pimba 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 Olha só que coisa linda, hein Caraca, moleque Olha, galera Terra com sorriso no rosto Mano Vamos reiniciar aqui de novo Galera Que jogo louco, mano Eu tinha visto as gameplay Mas sei lá, mano Tipo, gameplay é diferente Do que você tá jogando, tá ligado Que que é isso aqui, mano Ah, poxa Abriu um portal ali Caraca O Kraken, mano Olha isso Nossa Mas ele vai Nossa, mano Mas ele meteu Caraca O bicho roubou a terra, mano Ele roubou 714 milhões de pessoas, velho Que isso, bicho Ó, tem isso aqui também Parece o bicho do Death Stranding Death Stranding Ó, ele vindo Ó, ele vindo Ó, ele vindo Ó, ele vindo Olha a cobra vindo Caraca, moleque Mano Que jogo da hora, galera Olha isso Vai estourar tudo Vai estourar tudo, ó Nossa Ele vai entrar dentro do bagulho E sair pelo outro lado É isso? Caraca Vamos ver, ó A terra tá girando Ele tá lá dentro ainda, hein Caraca Ó, mas não morreu ninguém, né 714 foi o que aconteceu no outro Não foi, galera Oi, tô louco Ó, pra onde ele vai sair Ó, ele entrou aqui Ah, ele tá saindo pro outro lado ali Que não... Já tava todo mundo morto, ó Naquele canto ali já tá todo mundo morto Mas é interessante, ó Ele fica passando pelo planeta Mano, é um cachorro Mentira que isso aqui é um cachorro, velho Ó, ataca ali, ó Meu Deus, mano É um cachorro Nossa, velho E não matou ninguém também, ó Ah, não Não matou ninguém Agora vocês vão ver Agora você vai ver, terra Trovão, ó Trovão Também eu tô jogando aqui no meio do mar, né Aqui que tá as pessoas Pelo amor de Deus Para de ser burro, bobo Zika Ninja Agora vai morrer geral Tá Poxa Caraca Moleque Mano Esse aqui é o mais forte, velho Esse aqui é o mais forte que tem Caraca Levou 5 bilhões de pessoas, velho Sobrou só 2 bilhões Vamos tacar aqui do outro lado, ó Vamos ver quantas pessoas vão sobreviver Ó, tem um meio aqui ainda Que tem gente viva aqui no meio, ó Ó, 2 bilhões ainda Ninguém morreu Ó, ele tá acertando só o mar, né O oceano Ó, mas a terra tá ficando cada vez mais Cagada, né Ó, e o que que é isso aqui? Vamos tacar bem onde as pessoas estão vivas, ó Esse buraco negro aqui, ó Vamos ver quanta pessoa vai levar Ó, já tá levando um monte Nossa, mano O bagulho tá Caraca O bicho Galera, olha esse E a cobra ainda tá ali, ó A cobra ainda tá ali Não desistiu, não desistiu Cara, ainda tem 2 bilhões de pessoas vivas Ó, e a cobra tá comendo Ih, agora eu acho que já era as 2 bilhões, hein Ó a cobra ali, ó Cobra é Sem topé Sei lá, o que que é isso aqui, mano Só sei que o bicho tá comendo geral ali Ah, é aqui que vocês estão 2 bilhões de pessoas Eu acho que tem algo que vai resolver isso 1 bilhão Nossa senhora, bicho 388 milhões de pessoas vivas É isso que eu não sei Se é milhões ou é mil Mas eu acho que é milhões mesmo Porque ali é bilhão Então eu acho que é bilhão mesmo É aqui que estão vocês Vamos tacar uma... Vamos tacar uma lua aqui? Que bacana Nem sei mais onde que é esse lugar aqui, galera Nem sei Ah, poxa, véi Vai atravessar, ó Vai atravessar Caraca Mano, aonde que tem tanta gente viva? Tem muita gente viva ainda Agora vai morrer todo mundo Não é possível Cara, aonde que tem 176 milhões de pessoas vivas? É aqui? Ah, agora tô morrendo Agora sim, ó É porque eu tava esperando O negócio tinha pegado fogo Mas não tinha morrido ninguém Cara, que interessante, galera Muito da hora esse jogo Se vocês curtiram, por favor Deixa o like aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito Mas antes de finalizar aqui, ó Vamos tacar Truvão pelo planeta inteiro Taca aqui Taca aqui Taca aqui Balagar pra cacete Taca aqui também Taca aqui em cima Olha, já morreu 4 bilhões de pessoas E taca aqui embaixo também, ó Taca aqui embaixo Taca aqui Taca aqui Taca aqui Nossa senhora, bicho Olha isso, mano Olha isso Olha o lag Olha o lag Caraca, moleque Não tem mais ninguém vivo, galera Não tem mais ninguém vivo Olha isso Cara, que jogo da hora, galera Jogo muito da hora Então é isso Se você curtiu, por favor Deixa esse like Pra eu saber que vocês curtiram Esse tipo de vídeo Pra eu continuar fazendo esse jogo Ou outros jogos, né De bloquear mais armas aqui e tal Mas é isso aí Valeu E falou Olha como ficou a terra, galera Meu Deus do céu